Começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente, e hoje vou testar mitos aqui com vocês aqui no Brook Web para ver se são verdadeiros ou se são falsos. E já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal e vamos para o vídeo. Pessoal, e o primeiro mito que vamos estar testando aqui é aquele mito que a gente pega, aquela bola de basquete que está logo aqui embaixo, gente. Vamos caçar essa aqui, gente. E primeiramente, a gente tem que pegar o carro de bombeiro para esse mito dar certo, gente. Pessoal, peguei aqui o carro de bombeiro e vamos estar pegando essa bola de basquete aqui, subindo em cima aqui, ó. Calma aí, gente, deu errado aqui. Vocês vão estar subindo aqui em cima e removendo o carro de bombeiro. E aí o seu mito já vai estar funcionando. Você vai estar voando aqui no Brookhaven. Então esse mito é totalmente verdadeiro, pessoal. Pessoal, segundo mito, acho que é o segundo já, né? O segundo mito que vamos estar testando é da passagem secreta, que é logo ali, pessoal. Você tem que ficar apertando nessas letras aqui. Aí vai estar abrindo a passagem secreta, que vai estar logo aqui, gente, né? Então esse mito é totalmente verdadeiro. Vamos para o próximo mito. Pessoal, acho que já estamos no terceiro mito. E o terceiro mito, pessoal, é colocar essa motinha aqui, qualquer moto que tiver aí, gente. Aí vocês vão estar colocando essa moto e entrando aqui dentro do salão de cabelo aqui, né, gente? Vocês têm que estacionar direitinho e vai estar encostando aqui. Pera aí, gente, tá muito difícil aqui mesmo. Mas vamos conseguir, né? Aí vocês vão estar encostando nessa máquina aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, gente, baleia. Vocês vão estar encostando aqui, gente, ó. E a verdade é, gente, I want this edge, eu acho que é isso. Aí vocês vão estar removendo a moto e vocês vão ficar assim, gente. Que legal, meu Deus. Aí vocês podem estar brincando aqui de correr atrás dos seus amigos aqui e outras várias coisas. Então, esse mito é verdadeiro. O terceiro mito é verdadeiro. E vamos para o quarto mito. Pessoal, eu troquei de skin aqui porque os meus fãs estavam me reconhecendo, né? Aí eu troquei de skin para ficar melhor, né? Assim eles não vão me conhecer. Essa skin aqui é muito linda, gente. É de mandar. Se vocês quiserem o código, pode estar deixando aí nos comentários que eu faço o vídeo e mostro aqui para vocês. Então, vamos para logo o quarto mito porque isso já está ficando chato. Pessoal, e o quarto mito que vamos estar testando aqui no Brookhaven é aquele lá da fogueira. E vamos ver se ele dá certo mesmo. Vocês vão ter que vir aqui, gente, ó. Nessa caixa aqui está pegando. Vocês vão ter que pegar a fogueira que está logo por aqui. Vocês vão ter que pegar essa fogueira aqui. E vocês têm que acender, gente. Meu Deus, eu não vou adotar não, viu? Estou gravando aqui agora. Meu Deus, criança. Vou testar com vocês o que já volto. Pera aí, gente. Pessoal, e vocês vão estar acendendo essa fogueira aqui. E vocês têm que pegar esse... Pessoal, vocês vão ter que vir aqui e pegar esse bonequinho aqui, gente. Quer ver? Vocês vão ter que pegar esse bonequinho. É o de menino. Não sei, pode ser qualquer um, mas tudo bem, gente. Vocês vão estar pegando esse bonequinho. E vocês têm que entrar aqui na fogueira, sentar nessa cadeira aqui. Vim logo aqui, pessoal. Olha, lembre bem desse mito que vocês estão fazendo aí. Vocês têm que entrar aqui no cinema, né? Tudo bem. Sentar numa cadeira dessa daqui. Voltar novamente aqui pra cima. E o mito já vai estar funcionando, galera. Pera aí, tem que andar aqui devagar aqui. E vocês vão estar pulando. E vocês vão estar flutuando aqui no Brookhaven. Olha que esquisito, gente, esse mito. E esse mito é verdadeiro. O quarto mito é verdadeiro. Verdadeiro. E agora vamos para o quinto mito aqui do Brookhaven. Pessoal, eu vou estar inventando um mito aqui no Brookhaven. Que eu acho que eu vou inventar aqui mesmo. Não sei se vai funcionar, mas... Vamos testar aqui no Brookhaven. Vou pegar qualquer um dos carros aqui, gente. Vou pegar... Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse novo carro aqui, premium aqui do Brookhaven. Eu tenho que tirar aqui, né? Vou pegar esse carro aqui. Vou estar abrindo o portão dessa casa aqui. Essa casa da nova atualização, né? E, gente, se vocês acham que o Brookhaven está demorando de atualizar, comentem aí, porque eu acho que está demorando. E eu quero que atualize logo, né? Porque eu estava trazendo conteúdo aqui para vocês. E vocês vão colocar o carro logo aqui. E vai estar abaixando o portão para ver o que vai acontecer. Gente, olha que da hora, véi. O carro totalmente afundado aqui no show do Brookhaven. E olha isso, gente. Que mito estranho. Então, esse mito que eu inventei aqui agora funciona sim. E vamos tentar abrir o portão aqui para ver se vai abrir. E o carro ficou todo defeito, gente. Olha isso. Que estranho. Comenta aí se deu certo de vocês. Gente, olha que estranho, né? Eu removi a casa e deixei o carro do mesmo jeito que estava lá, bugado, né? E olha como é que esse carro está estranho, gente. Quando que ele veio de que ficou do sapinho, né? E agora que ele veio voltar, gente. Está muito estranho mesmo. E não sei lá. Esse jogo está muito estranho. Sei lá, gente. Pessoal, vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram desses mitos aqui do Brookhaven com você, para vocês, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, né, pessoal? Então, até o próximo vídeo.